Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Até a hora do testigo, Deus, nossa fé está no nosso Deus. Se há no céu, do teu peito, Deus, nossa fé está no nosso Deus.